Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal, hoje vai ser um vlog da minha tarde, vou mostrar tudo pra vocês. Tem algumas loucinhas do almoço que ficou, que tá dentro ali da pia pra mim lavar. E vocês viram que tá chovendo aqui, né pessoal? Tá dando uma chuvinha. E pensa no frio que tá, gente. Eu tô com essa blusa aqui, ó, mas tá muito, muito frio. Eu tô trancada aqui dentro com esse frio, tô de meia, ó, chinelo do Mauro. Porque tá chovendo igual vocês já viram, né pessoal? E eu tô trancada aqui pra ficar quentinha, gente, que tá muito frio. Então vou mostrar tudo pra vocês, eu vou fazer o chocolate quente que eu mostrei esses dias lá no Instagram. Fiz o chocolate quente, mostrei lá no Instagram, no TikTok. Então pra quem não me segue lá no TikTok, no Instagram, é Daniele Fogaça também. Então corre lá seguir, porque vocês vêem tudo em primeira mão lá. Eu sempre tô postando vários contas diferentes. E hoje eu vou mostrar aqui no YouTube pra vocês. Eu vou fazer o chocolate quente também e vou mostrar pra vocês. Já que eu mostrei lá e o povo adorou também lá assistir, eu vou mostrar pra vocês também. Então vou fazer um café da tarde aqui pra mim. Vai ser pão com ovo, chocolate quente. Vou mostrar como que eu faço um chocolate quente cremoso. Agora pra esse frio, gente, nada melhor que o chocolate quente, né? Que tá fazendo muito frio aqui. Eu moro aqui no Paraná, no sul do país. E tá frio esse tempo. Vocês sabem que essas épocas aí é um frio lascado. Mas então se gosta do tipo de vídeo, bora conferir. Pessoal, antes da gente comprar o ar-condicionado, que o nosso ar-condicionado, ele é assim. Ele é quente e frio. Então é pro inverno e pro verão ele dá certo. Agora no inverno a gente usa na função quentinho. Então ele aquece toda a casa, sabe? Muito bom. Só que antes a gente usava esse aqui que a gente tinha comprado. Ele é um aquecedor também, ó. Deixa eu ligar. Ele tá até sujo, né? Porque a gente não tá usando. Mas ele consome mais energia do que o ar-condicionado. Vocês acreditam? Sei lá, ele é menorzinho, mas ele gasta bem mais energia. Olha, ele é assim. Daí você regula aqui, ó. A quantidade que você quer que esquente, né? Ó. Ó, esse é o máximo. Eu tenho dois e tenho um, ó. Ele aquece bem, gente. Ele aquece bastante, sabe? É louco de bom. Só que ele gasta bem mais energia do que o ar-condicionado nosso. Mas ele aquece. Agora pro inverno é super bom. Eu não lembro o valor que a gente pagou. É da cadência. Mas já faz tempos que nós temos ele. Anos já. Então a gente usava bastante tempo já. Daí a gente comprou o ar. Então a gente não usa tanto ele. Mas ele tá aqui também, às vezes, pra aquecer o quarto lá. Como não tem ar-condicionado lá no quarto... Deixa eu te ligar aqui. Como não tem... Ó, já aqueceu, gente. Já tá bem quentinho. Como não temos ar-condicionado no quarto, só tem esse aqui. Então esse aqui é o que aquece a casa inteira. Então às vezes não fica tão quentinha, né? Mas esse aqui... Ele é portátil, né? Você carrega, tira da tomada. Super bom também. Então agora eu vou fazer meu chocolate quente pro meu café da tarde. Chocolate quente cremoso. Vou mostrar pra vocês tudo que eu uso pra ele ficar bem cremoso, bem bom aí pro friozinho. Peguei uma panelinha pra mim fazer o chocolate quente. Fica muito bom. Eu garanto pra vocês que fica maravilhoso, gente. Eu vou utilizar então... 250 ml de leite. Três colheres de chocolatado. Pode ser do qual mar que você estiver. Descal, toddy ou cacau, né? 50% também. Eu não vou fazer com cacau 50%, eu vou fazer com esse aqui. Chocolate da Três Corações. Gosto bastante, é muito bom. Uma caixinha de creme de leite. Aqui tá o toque pro chocolate quente ficar cremoso. É só você adicionar uma caixinha de creme de leite. Sei que tem bastante pessoas que colocam um pouquinho de maizena pra ele ficar um pouco mais cremoso. Só que eu acho que fica quase igual um mingauzinho, né? Então eu prefiro o creme de leite pra ele ficar com essa consistência. Esse aqui é opcional. Não é obrigatório vocês colocar. Mas como eu sempre tenho essas barrinhas aqui, ó, da Lacta, ele é chocolate ao leite. Eu sempre coloco junto, então, pra eu fazer ali o meu chocolate quente. Mas quem não tiver, não faz. Eu ia fazer com diamante negro, mas acho que por causa daquelas partículas, talvez fique meio estranho. Então eu vou fazer com ao leite. Mas é opcional, gente, isso aqui, tá? Igual eu mostrei, que eu gravei também lá pra vocês que eu fiz chocolate quente lá no Instagram, no TikTok, que eu mostrei. Eu também fiz com esse. E fica muito bom, gente. Pensa de bom que fica. Então eu vou fazer com esse aqui, ó. Uma barrinha. Mas não precisa esse aqui, tá, pessoal? Não é obrigatório ter. Então eu vou ligar aqui. E já vou começar a adicionar. É super facinho pra fazer, gente. Nossa, é rapidinho. Principalmente nesse frio. Aqui onde eu moro, tá fazendo muito frio. Vocês não fazem ideia. Olha, eu coloco uma caixinha. Esse aqui, ele dá umas três xícaras. Três a duas xícaras. Eu vou mostrar pra vocês depois. Então eu coloco o creme de leite em uma caixinha. Que fica bem cremoso. Fica muito bom. Daí, eu vou deixar aqui ele esquentandinho. Vou mostrar a maneira que eu faço, pessoal. Se às vezes você faz um pouco diferente, Que não tem problema, tá? Eu vou mostrar a maneira que eu faço. Daí eu quebro o chocolate aqui. Essa barrinha. Daí eu vou mexer até derreter o chocolate. Eu mexo bem até derreter esse chocolate. E vou acrescentar também três colheres de achocolatado. Esse aqui, que é chocolate da Três Corações. Mas como eu falei, vocês fazem com o que vocês tiverem na casa. Vou lavar essa colher, porque eu coloquei ali e essa pegou o chocolate. Eu tenho que colocar minhas louças pra lavar, porque eu tô sem colher já. Você acredita? Então, ó. Coloco uma. Duas. Três colheres. Rasa. Não lavar. Mas do gosto também. Se ele gosta muito de chocolate todo, você coloca mais. Porque ele fica, acho que, muito doce. Daí aqui eu vou mexer até ele derreter esse chocolate. Depois que ele derrete a barrinha que eu coloquei aqui, que ele dá uma torvida, daí que eu venho e acrescento o leite. Sabe? Então, primeiro eu decido ele dar uma boa torvida aqui. Daí depois de ferver, eu já venho e acrescento o leite que tá aqui, que é 250 ml que eu falei pra vocês. Como eu falei, eu tô fazendo uma panela, porque eu não tenho um lugar próprio, um recipiente próprio pra fazer. Quem tem leiteira, essas coisas, fica melhor. Mas eu tô fazendo a panela. Depois eu passo ali na jarrinha e ele fica igual. Não vai mudar o chocolate não, tá? Eu sei que vocês gostam, por isso que eu sempre falo, pessoal, pra vocês me seguirem nas outras redes vizinhas aí, no Instagram, TikTok, como vai. Por conta que eu sempre tô passando conteúdo diferente lá, sabe? Muita coisa sai lá e acaba me sendo aqui, porque eu gravo pra lá também, sabe? São vídeos mais curtinhos, tipo, um minuto e meio, dois minutos lá. É mais rapidinho. Nos stories também eu tô conversando com vocês. Esse dia eu fiz bolinho, cueca virada também. Esse dia já faz umas duas semanas, meus amigos. E eu mostrei lá nos stories todo mundo falando, né, que tem vários nomes, né, cueca virada é um bolinho, gente. Se der, não vou garantir pra vocês, hoje eu ainda faço. É café de tarde, antes do mal chegar. Se der, gente, tá? Não vou garantir que pra vocês, se não eu falo que eu vou fazer, vocês vão ficar esperando. Mas se der, eu mostro pra vocês aqui. É bem facinho também de fazer e fica muito gostoso. Bolinho frito. É um bolinho. Bolinho frito, pessoal. Então, ó, aqui já derrepeu. Eu vou deixar aí dar mais uma fervidinha aqui. Esse creme de leite. Porque vocês sabem, o creme de leite, ele vai engrossando conforme você vai deixando ferver. No entanto, eu já fiz brigadeiro com creme de leite. E fica muito gostoso. Digamos que o creme de leite, ele deixa o brigadeiro mais brilhante, sabe? Fica muito bom. Fica muito gostoso. Então, eu vou dar uma fervidinha aqui e já mostro pra vocês quando for acrescentar o leite. Já deu uma fervidinha aqui. Agora eu vou acrescentar o leite. E agora, eu deixo dar mais uma fervidinha. Pra ele engrossar. Mas o cheiro aqui tá muito bom. Eu não sei a região que vocês moram. Eu sei que muita, muita gente mora em outros estados, né? Do Nordeste. Onde acho que não faz tanto calor como aqui. Nossa, passarinho lá fora. Mas aqui tá muito frio. Muito mesmo, pessoal. Vocês não fazem ideia. Vou fazer agora um ovo. Mexido. Porque eu vou comer com pão. E tá aqui. Eu tô deixando no fogo baixo aqui. Pra deixar quente ainda, né? O chocolate. Pra depois eu colocar na caneca. Eu vou colocar nessa jarra aqui, ó. Depois. Já é pronto. Mas, ó. Ele fica bem cremoso, gente. Vocês não fazem ideia. Deixa eu até desligar aqui. E eu vou tirar ele. Vou deixar dando uma esfriadinha. Bem leve. Não vai ficar frio, gente. Faz que ele tá bem fervendo, né? Então, eu vou dar uma esfriadinha. Ele engrossa mais ainda. E fica muito bom também. Vocês vão ver. Então, eu vou deixar aqui ele dar uma esfriadinha. Vou ver meu ovo aqui. Porque já tá quase nem queimado o ovo. E vocês não me falaram nada, né? Gente, eu tô com essas roupas porque tá muito frio aqui, tá? Então, vocês relevem. Se eu tô igual um ursinho. Eu fitei só um ovo, gente. É só uma batinha de pôr, né? E eu tô amando fazer ovo com requeijão, gente. Ó, requeijão. Gente, ó. Vocês não fazem ideia, tia, que fica bom. Ou uma hora eu não gosto. Não gostou. Mas a hora o paladar dele é meio difícil. E ele é gostar dessas coisas. Então, não julgo. É um paladar difícil, gente. Essas coisas. Eu misturo, assim, o requeijão com ovo. Olha, já tá me dando água na boca, gente. Que pence de bom que fica. Nossa. Ele fica muito, 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 muito cremoso. O ovo, sabe? É um ovo cremoso. Ah, fica muito gostoso, gente. E mais comecinho? Você só frita um ovo? Ou vocês temperam diferente? Ou vocês gostam de acrescentar creme de ricota? Também fica louco de gostoso. Quem mais faz assim ou assim? Ou é só eu? Sou louca. Ah, gente. É muito bom. Tipo uns burquitinhos, burquitinhos. Lasqueira, cara. Que tá só atrasando o museu. Ó. Ele fica muito cremoso. Então já tá pronto o meu ovo, o meu chocolate. Eu já mostro ali. Vamos lá, a mesa ali pra mim tomar meu café. Junto com vocês hoje, né? Que vocês estão cumprindo tudo no dia hoje. Então, vamos tomar o café agora. Tá aqui, gente. Pensa o pedaço de pão que eu peguei. Enorme, ó. De um pão. Mas eu tô com fome, gente. O importante é ser feliz. Eu vou comer agora. Então, colocar aqui o chocolate quente, gente. Olha só. Olha a cremosidade de chocolate. Olha só isso, gente. É perfeito. Só faço na casa de vocês pra vocês provarem. Eu tava pensando aqui, pessoal. O quanto eu curto a minha companhia. Eu sei que eu tô sozinha aqui em casa agora. Mas eu amo ficar no meu cantinho. Nas minhas coisas. Fazendo minhas coisas. Resolvendo. Gravando pra vocês. Enchitando o vídeo. É uma coisa que realmente eu amo fazer. Amo mesmo. E eu amo a minha companhia. Eu amo sentar aqui. Poder comer. Tomar meu cafezinho aqui junto com vocês. Que vocês estão conferindo ali. Né? Eu amo isso. E a contínua que eu tava pensando. Que eu sei que muita gente passa por isso. Né? Eu também já passei. E muitas vezes você tá num emprego. No qual te consome totalmente tua energia. Tô psicológico. Eu já trabalhei em um lugar. Onde o ambiente desse lugar me fazia muito mal. Eu fiquei bastante tempo trabalhando. Porque a gente trabalha. A gente precisa. Né? Pessoal. A gente tem conta pra pagar. Tem as coisas pra resolver. E o que eu passei nesse lugar. Meu psicológico. Ficou muito abalado. Muito mesmo. Eu. Em um mês. Quando eu fui. É. Pra esse lugar ali. Que eu tava no limite. Meus. Bem já perto de eu pedir a conta. De eu sair. Um pouquinho antes de eu abrir minha loja. O meu psicológico tava muito abalado. Pessoal. Eu só chorava. Eu chegava em casa. Eu chorava. Eu ia no banheiro desse emprego. E eu chorava. Porque eu não queria demonstrar. Fraqueza do que faziam. Tipo. O convívio entre colegas de trabalho. Era horrível. Horrível. É. Mexia muito com o meu psicológico. Era muita falsidade. Muita. Vocês sabem né pessoal. Quem convive num ambiente tóxico. De emprego. Sabe como que funciona. Eu chegava chorando em casa. Porque eu não aguentava mais. É. O que eu tava passando nesse lugar. Que era muito. E por final. Antes de eu sair. De eu pedir a conta desse lugar. Tava horrível. Gente. Horrível. Antes de eu pedir a conta. Era. Era tanta maldade. Tanto. Aí eu não aguentava mais. O psicológico tava totalmente abalado. Em um mês. Eu emagreci. De seis quilos. Nesse ambiente de trabalho. Por conta do estresse. Por conta do meu psicológico. Tava muito abalado gente. Eu só sabia chorar. Eu chegava em casa. Eu chorava. Quando eu tava no serviço. Eu chorava. Porque eu não queria mais aquilo pra mim. Então. Eu aprendi muita coisa. Até quando eu abri minha loja. Que. Também não foi nada fácil. O que eu passei. Com até pessoas. Desse. Antigo trabalho. Né. Com pessoas que fizeram as coisas pra mim. É. É. Colegas de trabalho. Não. Tô falando de patrão. Os patrões. Tem nada a ver com a história. Pessoas incríveis. Era colega de trabalho. Que é difícil. E. Eu vejo hoje. Pessoal. Eu tô gravando aqui pra vocês. Não digo barulho externo. Ou contigo. Eu sou grata a Deus. Por isso. É. Não vou dizer que é fácil também. Porque acho que nada na vida da gente é fácil. Né. Eu também já. Tem hater. Tem coisas que magom. Mas acho que no convívio ali. De trabalho. É pior. Com mais pessoas. Com colegas de trabalho. Então. Eu sei que muita gente passa por isso. Eu sei que muitas vezes. Vocês que estão assistindo aí. No emprego. Vocês estão passando por isso. Psicológico abalado. Convívio com colegas de trabalho. Horrível. Muitas vezes. Você não tem vontade de ir nesse serviço. No trabalho. Por conta do que você tá passando ali. Com as pessoas. E. E isso me fez ver. A contínua. Que a minha mesma companhia. Vale muito. Pessoal. Então. Hoje eu dou muito valor a isso. Eu agradeço a Deus. A cada coisa que ele me proporciona. Por eu estar aqui tomando um café. Da tarde. Pessoal. Às. Três e meia da tarde. Eu tô aqui fazendo um café. Eu gosto dessa companhia. Eu tenho vocês aqui. Por mais que eu não consiga ver vocês. Mas. Eu sei que vocês estão me vendo agora. E eu me sinto sempre muito bem acolhida. Tenho Deus. Né. Acima de tudo. Então. Hoje eu dou muito valor pra minha presença mesmo. Eu dou muito valor pra mim. Eu dou. Maior respeito. Pra mim mesma. Sabe. E eu sei que muitas pessoas passam por isso. Que às vezes não é fácil o convívio. O trabalho. O psicológico. E. Eu sei. Eu entendo vocês. Como que é. Mas. É isso. Eu vou comer. Porque tá gelando. Tudo. Minha comida. Eu queria contar um pouquinho pra vocês. Né. Vocês muitas vezes não. Estão me conhecendo mais. E mais. Mais e mais aqui. Né. E é isso pessoal. Pensem no psicológico de vocês. Pensem em vocês. Em primeiro lugar. É. Eu pedi a conta desse trabalho. Por conta disso. Chegou o meu limite. Onde eu não tava bem. Psicologicamente. Eu estava muito abalada. Não tava nada legal. E. É isso pessoal. Hoje eu tô aqui com vocês. E vou tomar meu café da tarde agora. Com vocês também. Sobrou a louça, né? Gente do céu. Comer é bom, né? Mas aí tem a louça pra lavar. Eu vou limpar. Sobrou alguma coisa do almoço. Luz prato do almoço também. Que eu vou colocar na máquina. Dobrei um pouquinho a minha manga aqui. Pra não molhar tanto. Preciso colocar essa louça na máquina pra lavar. Também que eu falei pra vocês, né? Que eu tava sem colher. Já tô sem colher. Por conta que tá tudo sujo. Tá tudo aqui na máquina. Todo sujo. Gente, tava muito bom o chocolate. Meu ovo. Ai. Maravilhoso. Ovo com requeijão. Muito bom. Façam esse chocolate quente, gente. Me marquem. Me marquem lá. É Daniela e Fogaça. Vão lá no Instagram. Me marquem quando vocês fizerem. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Porque é muito bom. Tem muito gostoso. Ou se vocês fazem chocolate quente diferente. Deixa aqui nos comentários como que você faz. Ensine nós também, tá? Então se você sabe fazer de frente. Ensina pra gente fazer também, né? Porque agora no frio. É chocolate quente, tá? Quem toma chimarrão é chimarrão. Eu não tomo chimarrão. Nem eu e eu e o Mauro. Nem na verdade. Nós não conseguimos, gente. Tomar chimarrão. Vocês acreditam? Somos do sul. Todo mundo toma chimarrão aqui no sul. Mas eu e o Mauro não conseguimos tomar chimarrão. Não é a nossa vibe. O tal do chimarrão. Coloquei já ali o que coube ali, né? Vou lavar essa panela agora. Já pra deixar essa pia toda limpa e organizadinha. Porque do jeito que tá, não dá pra deixar. Eu vou lavar aqui, pessoal. Então a louça. Eu vou deixar no quinto aqui a torneira. Não tem o que fazer nesse frio, gente. Ah, não. Ai, água quente mesmo. A torneira, ela gasta um pouquinho mais de luz. Realmente. Ela é igual uma resistência de chuveiro. Então ela consome luz, pessoal. Então se vocês comprar, vai vir uma alteraçãozinha na luz, sim. Por conta que ela gasta... Vocês acreditam que ela gasta mais com o nosso ar-condicionado? A torneira. Que nós já tinha ela, já temos faz tempo, né? O ar-condicionado não faz tanto tempo. Quer dizer, um ano e pouco, né? Que nós temos dois anos que nós temos o ar-condicionado. Então a torneira fica ciente que vocês usarem direto. Ela vai consumir uma boa energia. Porque ela é igual chuveiro. É a mesma resistência de chuveiro. Então ela dá uma boa diferença na pinta de luz. Esse mês, a nossa luz sempre vem, ó, pessoal. Vou falar valores pra vocês, né? Sei que pessoas gostam de valores. A nossa luz, no normal, ela sempre vem em R$180,00. R$180,00 e poucos. R$190,00. Sempre é oscilado. Como agora começou o frio, a nossa conta de luz veio R$240,00 e pouquinhos. Não lembro bem os centavos, né? Mais ou menos R$240,00 e pouquinhos. Só que é chuveiro no calo. Pulando, né? Torrando a gente. No chuveiro, né? A torneira direto. Porque qualquer coisa que a gente vai mexer aqui, a gente deixa ela no quente. Ar-condicionado, gente. Esquentando a casa inteira. Durante o dia. De noite. Até um pouco antes de nós dormir. Tá ligado o ar-condicionado. Então, é todo dia o ar-condicionado ligado. Não fica todo, né? O tempo ligado. Mas, tipo, é um bom tempo, digamos assim, que ele fica ligado. Então, ele gasta. O chuveiro, né? Também, porque... É daquele jeito. E também eu seco... Eu tô secando bastante roupa na... Na máquina. E fora as outras, é eletrodoméstico de casa. Fogando em indução, mas não gasta tanto, assim, né? É geladeira, roubo-aspirador, TV ligada direto. Então, é esse valor que tá vindo agora. No inverno, sempre a nossa conta de luz sobe por conta dessas coisas, né? Por conta do chuveiro mais quente, por conta da torneira elétrica. Ele tá usando direto ar-condicionado todo dia. Então, ele acaba dando uma boa diferença. Mas, durante o verão, que não é usado tanto, assim, torneira elétrica, o chuveiro torrando, né? Porque é aquele lá que a gente sai água queimando você ali quase. É... Sempre é no humor, né? Mas... Então, não gasta tanta luz, né? O nosso, que a gente sabe que o pior, que mais gasta aqui em casa, é o nosso chuveiro e a torneira. São os que mais estão consumindo energia. Então, muita gente, às vezes, não quer porque acha caro. Subiu, né? 40, 50, 60 reais. Só que eu tenho uma torneira elétrica. Caso eu não queira passar frio. É... Tenho ar-condicionado. Tenho a minha máquina pra secar a roupa. Então, são coisas que você acaba tendo que pagar um valorzinho a mais ali. Mas é... É um conforto que você tem, né? Então, você põe na ponta de risca se você quer ter esse conforto. Se você quiser ter esse conforto, você vai ter que pagar um pouquinho mais de luz. No inverno, igual o nosso caso, no inverno, que a gente paga mais. Porque durante, quando não é... Não tá frio, a nossa conta vem 180 e poucos reais, pessoal. É esse o valor da nossa conta de luz. Todo mês. Então, é por causa de regalias, né? Que a gente tem e que a gente optou ter, a gente acaba pagando essa quantidade um pouco a mais de luz. Então, é mais de escolha, né, pessoal? Se pra você, você... Ah, não compensa, eu vou pagar esse valor a mais. Pra mim ter tudo isso, né? No inverno ou dependente, né? Você pega e investe. Mas, caso contrário, você coloca na ponta do lápis e veja que não compensa. Daí, fica a cada critério. Pra nós, a gente decidiu pagar esse valorzinho a mais. Mas, ter esse conforto a mais, né? É a opção. Pessoal, terminei aqui, então, de lavar. Que eu tô passando a mão aqui. Eu nem sei por que eu tô falando com você que eu tô passando a mão aqui. Vou enxugar a louça que eu lavei. Já limpar a bancada. E vai estar tudo organizado aqui a bancada. Vou mostrar umas comprinhas que eu tinha feito esses tempos. Que eu mostrei lá no Instagram, no TikTok. Por isso que eu falo pra você me seguir lá, tá? É Daniela Fogaça. Corre lá, segui. Pra me acompanhar em tempo real. E eu não mostrei aqui. E eu tava mexendo agora ali. E achei, eu falei, nossa, eu nem mostrei aqui no canal. Vou mostrar o que eu comprei de diferente. Tem até, é... Aquele carmédia. Eu tava procurando carmédia de fine. Mas não encontrei em lugar nenhum. E até agora eu não consegui encontrar. Já passou quantas semanas aí eu não consegui encontrar. Mas eu comprei um aí. Eu já mostro pra vocês. É hidratante agora. Por esse frio, tem que hidratar a boca. Porque senão vira uma bagaceira, pessoal. Vim aqui pra mostrar pra vocês o que eu comprei esse dia. Que eu não mostrei aqui. Mas já faz horinhas que eu comprei, pessoal. Eu comprei esse desodorante aqui. Do Secret. Ele é em gel, ó. Ó. Ele é um gelzinho transparente. Ele segura, gente. Eu gostei dele. Mas eu vi que muitas pessoas estão falando. Que o outro, que ele é branco aqui. É melhor. Eu vou tentar encontrar aquele. Ele segura, mas não tanto assim. Mas ele é bom. Ele tem um cheirinho de lavanda, sabe? É bem gostosinho. Daí eu comprei também olhinho pro cabelo. Esse aqui, ó. É óleo de argã. Cabelos danificados. Esse aqui tem proteção térmica. E pensa o cheirinho maravilhoso que ele tem. Esse aqui é um cheiro meio que de perfume masculino, sabe? Mas pro cabelo, perfeito. Eu lavei o meu cabelo ontem. Hoje eu já tenho que lavar de guarda. Porque a gente tá precisando, né? Ó. Ai, gente. Meu cabelo tava precisando. E olha, ele tinha acabado o meu olhinho. E esse aqui foi R$21,90. Tava na promoção. E vem bastante, ó. Eu sempre pegava aqueles pequenininhos que... Era R$10,00. Isso aqui também não durava muito tempo, não, gente. Porque a gente tem que passar direto, né? Eu passo o dia inteiro, gente. Duas vezes por dia eu tô passando a linha nas pontas do meu cabelo. Tô recuperando o meu cabelo danificado da progressiva. Que vocês já sabem, né? Ai, não tá difícil, gente. Tá difícil. Tá fácil, não. Recuperar meu cabelo danificou bastante. Então, eu peguei esse aqui. Que foi uma comprinha também. E peguei também o Carmédio, pessoal. De cereja em color. Eu tava tentando achar os Carmédio da Fini. Mas quem disse que eu encontrava os Carmédio da Fini? Encontrei em lugar nenhum. Nenhuma farmácia. Nenhum. Na internet tava R$100,00, gente. R$100,00. Vamos que eu ia dar R$100,00. Esse aqui eu peguei R$12,99, ó. É de cereja em color. Agora pro inverno, pra esse frio que tá fazendo aqui, eu passo direto. Até antes de dormir, eu passo pra vocês terem uma ideia. Porque, gente, se não, a boca vira um asfalto e tá ressecada. Esse aqui de cereja, ele dá uma ardidinha, sabe? O frescor da cereja. Eu peguei esse aqui. Comprei mais um creminho da Nupil. É o terceiro vidrinho que eu compro. Eu mostrei pra vocês lá, ó. Até a tampinha veio diferente. Eu tô usando. Ai. Ele é um sentininho muito bom. E agora, gente, pro inverno, perfeito. Pra hidratar. Eu sempre passo mais à noite, ele, sabe? Em dia, às vezes eu passo, mas bem pouquinho. Até pra hidratar minha mão. Eu tô tentando manter minhas unhas grandes, pessoal. Mas não tá fácil. Meu Deus do céu. Elas lascam. Tem uma aqui que eu passei super bom depois que lascou. Mas é isso. Então, essa aqui foi as comprinhas que eu fiz. E que eu acabei não mostrando aqui. Que eu já tô usando já faz uns dias. Porque aqui já tá, ó. Um bom tanto usado. Porque ele é bem cheinho. Hidratante. Esse aqui que eu já tô usando. Esse aqui, então, já se fala. Já tá um pouco. Porque eu tô usando bastante. Só que eu tinha esquecido de mostrar aqui pra vocês no YouTube, né? Então, tá aqui minhas comprinhas. Vou finalizar esse vídeo. Já tá de tarde, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não aconteceu nada de diferente até agora. Tava editando vídeo pra vocês. Pra postar aqui no YouTube. Pra postar também lá no Instagram e no TikTok. Mas é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal. Peço pra você se inscrever. Deixa seu like. Seu comentário. Me siga também nas redes sociais. No Instagram. No TikTok. É Daniele Fogaça também. Lá eu converso sempre com vocês em tempo real. Então, vão lá me seguir. Me acompanhar por lá também. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.